A nossa aqui fala O que? A nossa aqui fala Ah é? Tem aí? A minha é daquelas branca A minha é da amarelinha Tem beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Cadê beijinho, papai? Não, meu filho também tenta fazer ele falar Ele fica meio que Aí você leva lá Você vem dar um beijinho O que você quer? Não sei o que você quer O que você quer? Eu não quero nada É mesmo? Fala, fala Ah, tá